Amém, amém, almofada universal! Agora sim, já está pronto para podermos começar a fazer o vídeo. Boas pessoal, sou Francisco Marques e adivinhem só, cheguei aos 100 inscritos no meu canal. Depois de tanto tempo de esforço, a tentar esforçar-me, fazendo vídeos, para poder chegar àquele topo, finalmente cheguei. Foi um caminho muito difícil, um bocado. Mas não interessa. O importante é que já estamos lá. Mas também não quer dizer que é cá por aqui. E depois disto, haverá muito trabalho pela frente, como mais vídeos para vos entreter, muitas histórias, vlogs, aventuras, tudo o que vocês quiserem. Vai continuar a aparecer no meu canal. Não se preocupem. Esqueci também de vos dizer que já estou gordo. Bué gordo. Acho que vim a começar a sair mais à rua e fazer mais exercício. Ver se consigo baixar um bocado essa barriga. Realmente. Mal começamos o vídeo. E já começo a admitir que sou gordo. E para agradecer os meus 100 inscritos que tenho no meu canal. E por tudo aquilo que vocês fizeram por mim e eu também fiz por vocês, vou fazer isso com uma coisa rápida. Conclusão. Um jogo rápido. Como aquilo aconteceu assim de repente, mal comecei a crescer e fiquei logo sem ideias. Tinha mesmo que fazer com isso. Tinha mesmo que fazer com isso. Visto que o meu canal não para de crescer. Ou parece que não para. Parece uma coisa muito boa. Como se isto não chegasse. Não vou apenas fazer isso. Vou fazer um ato heróico. Uma coisa que nunca ninguém tivesse feito antes. E tudo isso num jogo. Ou seja, vou ser heróico por um dia. Vou-vos mostrar também onde é que vou fazer aquele ato heróico. Em que jogo. Vocês ficarão um bocado espantados quando vos mostrar aquele jogo. Venha daí. Vá. Que eu vos vou mostrar. Vamos lá ver se encontro o jogo. Ah, já encontrei. É este jogo onde vou fazer aquele ato heróico. Só me tem na consola. Ligar o jogo. E já vos mostro como é. Já tenho a minha consola aqui a postos. Para começarmos a fazer aquilo. Portanto, não há problema. É só meter. Ligar. E pronto. E aí está. É assim. Bem, tal como eu vos tinha dito. Mas vou voltar a dizer para quem ainda não sabe. Ou não se lembra já. Que devemos ter aqui pessoas que ainda não se lembram. Deste jogo. Suspenso. Num território. Neste piso. Decidi. Decidi só retomar. Só mostrando a vocês. Aquele ato heróico. Ou seja. Pensei logo em vocês. Bem. Agora mesmo. Estamos no piso 10. Só tirar isto. Espera aí. Bem. Agora mesmo estamos no piso 10. Certo? E para salvar o nosso cliente. Ou. Bom. Sim. É bem castigar. Bah. O que é que eu estou a dizer? Temos de castigar. Um inimigo. Para deixar. Os clientes descansados. Os nossos clientes. Temos de ir ao piso 13. Para proceder. Ou para castigar. Não vai ser nada fácil. Porque são mais fortes do que os pokémons que há no território. Só temos que subir então. 3 andares mais. Ou ao contrário. Dito ao contrário. Mais 3 andares. E depois. Do teu inimigo. Agora mesmo estamos perto de umas escadas. Confirmamos. Dizemos que sim. Que queremos subir. E já. Já encontramos no próximo andar. Agora temos de encontrar a próxima escada. Já é deixando escapar aquele inimigo. E aí. O que é que ele fez? O que interessa agora é que temos de. Temos de continuar vivos. Para poder salvar os nossos clientes. Estamos só nós os dois. Não sei se vai dar para tanto. Se um de nós morrer. É o fim. Portanto. Temos de ter cuidado. Pronto. Já o matamos. Agora. Vamos seguir em frente. Vamos à procura da próxima escada. Ui. Já temos o Pokémon à nossa frente. Temos de um matar. Ai. Não era aqui. Não queria isto. Pronto. Já está feito. Agora é só continuar o caminho até as escadas. As escadas. Já encontramos. Subimos mais um bocado. Ultimpeed. Até chegar ao próximo. Mais uma escada. E já apanhamos o inimigo. Finalmente. Já estamos no último andar. Ou é dizer. No andar onde está aquele Pokémon que temos de castigar. Finalmente encontrei-te, Grandelhão. Toda a gente já sabe que andas a tramar alguma. E vamos dar cabo de ti. Vá. Morbison. Vá, Grandelhão. Morbison. Morbison. Oh, não. Toma. Já matamos o bichano. Yey. Pronto. Agora chega de brincadeiras. Yey. Conseguimos. 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 Bem. Aqui temos aqui o bichano. A pedir desculpas. Pelas asneiras que fiz. E olha só o que diz aqui. Desculpem. Não vou voltar a portar-me mal. Ah, por favor. Dei mais uma oportunidade. Já não vou voltar a fazer. Vá lá. Eu prometo ser bom. Vá lá. Por favor. Só mais uma oportunidade. E aqui acordamos. Na minha linda casa. Onde durmo. Falo com o meu amigo. E essas coisas todas. E ainda posso mostrar-vos onde guardo as minhas coisas. Onde guardo tudo aquilo que não quero levar para os territórios que quero explorar. É neste baú aqui. Só temos de clicar no A. E aí. Dou-vos as opções. Primeiro são os objetos. Depois o dinheiro. Os materiais. Acho que isso vocês devem saber. Vamos aos objetos. Hoje eu vou querer depositar. Este aqui. Por exemplo. E fica aqui guardado. O resto guardo depois. Para acabar o vídeo. Bem. E aqui acabo. Vou só deixar aqui parado. Para continuar com o resto. Mas pronto pessoal. Espero que tenham gostado muito deste vídeo. E daquilo que eu fiz para agradecer os meus 100 inscritos. Na verdade é muito bom quando. Quando tem alguém que precisa da vossa ajuda. E vão ter com essa pessoa para ajudar. Essas partes é que são boas. Só uma pena que nem toda a gente faça isso. Mas também não me preocupo muito com isso. Os outros. Que façam o que quiserem. Eu. Faço isto. Mas é porque quero. E também me preocupo pelos outros. Mas mesmo assim. Não se esqueçam. Likes são de sempre. Inscreverem-se no meu canal se ainda não estiver inscritos. Para ficar ao tanto do que se passa no meu canal. E darem no sininho das notificações. Para receberem todos os meus vídeos. Nos vossos dispositivos. Seja por exemplo em telemóveis, tablets, computadores. Onde quiserem. E não se esqueçam de comentarem o que acharam. E não só isso. Como que também. Não se devem esquecer de partilhar este vídeo. Para toda a vossa família e amigos. Pode ser no WhatsApp ou Facebook. Ou no Twitter. E não se esqueçam de divulgar o meu canal. Para aquelas pessoas que não o conhecem. E até ao próximo vídeo. Tchau. Até já. Fiquem bem.